Música Cheguei, cheguei! Cheguei pra pra dançar! Cheguei pra quem? Cheguei pra animar! Pois a tradição! Aqui vamos dançar! Ou daqui pra lá! Ou de lá pra lá! Pois a tradição! Aqui vamos dançar! Ou daqui pra lá! Que voce na praxa! Ei, mãe! Eu quero ser! Olha aí! Eu quero ser até firmar! Eu quero ser! E eu quero ser! Vamos lá! Eu quero ser, linda! Ei, mãe! Eu quero ser! Tá com 23 anos que eu faço essa quadrilha aqui no conjunto Zé da Silva Peixoto, rua C, quadra 3, Jacintinho. Porque eu desde pequena, quando eu ia olhar assim as brincadeiras, eu tinha vontade. Eu digo, no dia que eu puder, que eu crescer, que puder, eu vou ser dona de uma quadrilha. Eu acho que a cordilha Matuta é a mais certa, porque é original, é a cordilha Matuta mesmo, do fim da terra mesmo. Foi a primeira cordilha que apareceu, essa outra é conversa. Quem vê assim pensa que é até um carnaval. Então a Matuta mesmo é a que é do pé de serra mesmo. Segura! Segura! Daxta-nava! Ei! Ei! Olha aí, caraca! Ai! Ei! E aí? Adalha! Ele é ela! Ei! 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 A tradicional, hoje, aquelas partes antigas. Anarie, Anarvantu, Balancer, Xandidama, essas coisas. Só que hoje o pessoal está mudando muitas coisas e está fazendo a quadrilha moderna. Que a moderna não é o meu. O meu fundo mesmo daqui, o forte daqui é a matuta. As murgas são aquelas murgas pé de serra mesmo. São aquelas marchas antigas. São marchas de Luiz Gonzaga, essas coisas antigas. A quadrilha original, ela tem o padre, tem a noiva, tem o noivo, tem o pai da noiva. Tem a pessoa que pede o casamento da noiva. A gente vem fazendo uma performance na quadrilha com o Matute. E tendo casamento, eu entro como amante, que tem o caso com o noivo e que chego para atrapalhar o casamento. Eu sou noivo há dois anos, só que eu venho dançando durante seis anos. E o meu papel principal do noivo é onde a noiva, eu vou casar com a noiva. E daí é onde ela falou que entra como amante e atrapalha o casamento. Hoje em dia, quase muita gente não dá mais valor para a quadrilha tradicional. Com a chegada da quadrilha estilizada, foi caindo muito a quadrilha tradicional. Então a gente vamos incentivando aos outros para poder que continue a tradição. E tentando manter essa tradição que já vem durando daqui, pelo menos, na quadrilha da Matute de Minha Casa Grande, há 23 anos. Onde quem dança, eu acho que nunca se esquece que já dançou um dia na quadrilha. Eu gosto demais. Eu acho que no dia que eu deixar de fazer essa quadrilha, para mim, arrancou um pedaço de mim. Eu acho que não. Eu vim aqui Pra desejar O São João do interior da capital É tradição Com muito amor A dança festa que vem lá do interior O tempo passa Se o bom agita E a quadrilha vai ficando mais bonita Pra completar O povo dança E enche os olhos com a quadrilha a asa branca Cê quer saber Pra quem ouviu Eu sou de Atalaia de Alagoas do Brasil Ei! Só o São João Ei! Eu sou de Atalaia Ainda existem raízes da quadrilha matuta, existem os passos tradicionais, o anavantu, o anahie, o ganchê e outras coisas mais. Só que com mais beleza, com mais brilho, com mais emoção, veio as quadrilhas estilizadas para colocar mais fogo no palhação. A estilizada é, de certa forma, diferente da matuta em certos termos, porque temos coreografia, utilizamos música, em vez da Machim, que tem São João. Toda coreografada, a gente forma X, rodas, quadradas, toda a evolução de uma coreografia, que temos a ajuda do nosso coreógrafo para ser feita, trabalho de três meses, para ficar bem bonito do estilo que se pede hoje em dia dos concursos de quadrilha, que é o estilizado. Como dizem os modernistas, o artista é aquele que se confunde com o povo. Nós não poderíamos ficar na mesma coisa. Então, estilizamos a quadrilha para dar um novo visual e uma nova tradição de dança para a população. Hoje, a quadrilha, nós organizamos uma quadrilha para concursos, para competições. Então, nós temos que contratar o melhor possível, os melhores profissionais possíveis, que eram para fazer com que a nossa quadrilha seja melhor do que a dos outros. Se o coreógrafo, o artista, ele quiser mostrar o seu verdadeiro talento sem perder a sua tradição, sem perder a sua originalidade, eu acho que isso daí só tem a contribuir. Só vai colocar mais estilo, vai colocar mais beleza, mas sem perder aquela tradicional intenção do que é verdadeiramente uma quadrilha junina. Música hoje é pior do que uma escola de samba, porque nós ensaiamos todos os dias. Tem a dia que a gente sair duas, três horas da manhã do clube ensaiando a quadrilha para que a coisa fique perfeita. O repertório da gente tudo é baseado nas músicas do Luiz Gonzaga. Nós só tocamos na quadrilha chote, forró, chachado e baião. Nós dançamos passos tradicionais, como todas as quadrilhas tradicionais dançam. Nós dançamos também, agora vestido de maneira diferente. Então, nós evoluímos a nossa quadrilha, mas não esquecemos o tradicional, porque o passado não pode ser esquecido de uma vez, porque senão a gente não iria ter presente nem futuro. Música 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 Aplausos